Ei, ei, ei Menino culto foi pro Barça Tá demais o parça Quem segura o crack Custou uma grana braba Chegou em Barcelona Pra brilhar no Barcelona Mais um brazo em Barcelona Presentinho pro Barcelona Foi um brinde de Natal Eita, atrasaram um pouquinho Noel é doidão Que maldade do bom velho E tem rostinho de baby Mas o cara é mau E também é bom pra chuchu O golzinho é crack, rapaz Ó como tratam os rivais No Liverpool jogou demais Jogou demais No Barça eu sei, vai jogar mais Vai jogar mais Vem nova, dupla com Luizito Só jogava o fino Um tem a magia O outro tem a arte da mordida Dá até dor ver o Real jogando a La Liga A chance que era zero agora é negativa Vamos tabelar com o Messi Não é qualquer um que consegue Vai transbordar o brilho Só com a classe dos mestres Dibra um Dibra um Dibra mil Dibra mil Dibra mais Dibra mais Cuidado aí, baby E ainda vai jogar com o super moço Paulinho Lá na seleção Já mostraram sintonia De amarelo e verde Conexão total E agora engrenar em azul O Coutinho é crack, rapaz E está em todos os jornais No Liverpool jogou demais Jogou demais No Barça eu sei, vai jogar mais Vai jogar mais Quem diria que esse espirralho Tirando foto no espelho Foto no espelho Com o tag e frente O tag e frente O tag e frente Ou qualquer outra Será outra marca Virariam os dois mais caros De todo o futebol Que orgulho Olha quanto orgulho Do meu Brasil, sol Coutinho é crack, rapaz Só lances Fenomenais No Liverpool jogou demais Jogou demais No Barça eu sei, vai jogar mais Vai jogar mais Coutinho é o meu rapaz Hum, coutinho é o meu rapaz É isso aqui, vai jogar mais Jogou demais No viver Ouroom, ouroom, ouroom